Música Estamos de volta aqui, eu e Maria Lúcia já tirando dúvidas Aqui Maria Lúcia Badalotti Tavares, nossa convidada psicóloga clínica e terapeuta sexual Obviamente que o nosso tempo vai ser curto, né? Mas a gente vai dar umas pinceladas aqui Eu falei que a gente ia conversar sobre disfunções sexuais Femininas e masculinas Masculinas e femininas Maria Lúcia, afinal o que é uma disfunção? Uma disfunção é eu saber se eu funciono, se eu não funciono, como é que funciona O que é uma disfunção sexual? É interessante, a gente tem que esclarecer na verdade os termos, né? As pessoas falam disfunção, o que é uma disfunção? Para explicar a disfunção eu gosto na verdade de falar da resposta sexual humana O que é a resposta sexual humana? Se você vai pegar alguns autores, eles trabalham de uma forma Alguns trabalham de uma forma, outros trabalham de outra Eu trabalho com a metodologia da Ellen Kaplan Então ela coloca o que? Que uma pessoa, para ela conseguir se relacionar e ter uma sexualidade legal Ela vai ter que ter desejo Esse desejo vai levar ela para uma excitação Essa excitação vai levar para um orgasmo E o orgasmo vai levar para uma quarta fase, que seria a resolução Então quando a pessoa se diz disfuncional, é porque alguma dessas fases da resposta sexual dela está com alguma dificuldade Então são alterações nas fases da resposta sexual Não pode perder a pergunta Dá para ficar claro isso, né? Tá, mas tu disseste que vai, faz Estímulo, desejo O estímulo traz o desejo? Não, tem o que ter o desejo primeiro Porque assim, se a pessoa não tiver desejo nenhum Ela vai fazer o que? Sim, ela vai, não vai? É, se ela tiver um estímulo adequado E se ela tiver interesse pelo parceiro que é estimular Sim Ou vice-versa O homem fusou na mesma forma Digamos assim que ela tem uma preguiça Preguiça Sabe preguiça? Preguiça Ah, eu tenho uma preguiça Mas daí ela é muito bem estimulada Tá Né? Aí o desejo aparece Então aí vem o desejo Então o desejo não está especificamente na primeira ordem Não precisa as meninas se assustarem Tem que ter desejo, né? O desejo pode ser estimulado Daí vem o estímulo Daí vem o que que tu disseste? Pela resposta da Ellen Ela sempre trabalha como desejo Primeira Desejo Tem que ter algum tipo de interesse Gostar do parceiro Achar interessante Então, isola a preguiça, meninas Deixe de lado Achar interessante Um beijo Cheiro Alguma coisa tem que ter, né? Tem que ter Se não tiver nada Se não tiver nada Fica complicado mesmo, né? Então no desejo Daí vai para a excitação Tá Como é que eu vou saber que a pessoa está excitada? Como? Também é interessante, né? Sim Aham É No homem Como é que você vai ver? A resposta dele vai ser fisiológica É Você vai observar nele uma ereção Não é? Na mulher E na mulher Vai observar uma lubrificação vaginal Aham Então a mulher tem que ter essa visão, né? Saber disso E o homem da mesma forma Então desejo, excitação O orgasmo Tem mulheres que não sabem o que é um orgasmo Nunca tiveram um orgasmo Não tem nem ideia de como isso acontece Isso vai ser uma outra pauta Para um programa inteiro Só dele Desse bonito aí E daí quando chega o Como você diz o bonito Quando chega o bonito Daí vem o Daí vem a resolução Que eu achava que era prazer Agora se chama resolução É que é um momento assim De relaxamento De tranquilidade Mas a mulher vai ter que ter Essas quatro fases É Tu disseste que se alguma Não estiver funcionando Quer dizer, uma não vai Daí ela vai ser disfuncional Disfuncional Por exemplo Então nessas quatro fases Uma já está disfuncional Isso, por exemplo Mulher não tem desejo Nunca quer Ou o homem também Está com disfunção Ela está Ela vai buscar Se ela não se excitar Ela está com disfunção Ela vai estar com uma dificuldade também Porque como é que ela vai chegar Isso No próximo passo Que seria o orgasmo Se ela não tem Excitação Não quer Não se relaciona Então é isso que é feito Na terapia sexual E ela pode ter Maria Lúcia Ela pode ter o desejo A excitação E não ter orgasmo Pode Ela não Ela pode não ter aprendido E não ter prazer É Ela vai ter Prazer Prazer Ela tem Ela não vai ter O orgasmo Às vezes as mulheres Têm orgasmo Mas não sabem Identificar É? É Porque o orgasmo Ele é muito rapidinho Ele é fraco então Ele é muito rapidinho A sensação dele É de 0,8 No máximo a 0,12 segundos Muito rapidinho Muito rápido Às vezes a mulher pode ter E ela não considera aquilo um orgasmo É muito rápido É uma sensação Que a pessoa sente E logo passa E em seguida Ela já tem aquele momento De relaxamento Então pra ela saber Se ela tem alguma disfunção Ai meninas Ai meninos Interfiram conosco 84080600 E adorar responder Alguma pergunta De vocês Então se ela não tiver Uma 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 dessas Um desses passos Ela tem uma disfunção É isso que eu posso considerar Ter uma disfunção É Uma alteração Na resposta sexual Uma alteração Que a pessoa Na verdade Ela vai sentir aquilo Como Algo que ela não está bem Não está satisfeita Com a sexualidade dela A forma como ela se relaciona E a questão Da Aí já chega lá Numa fase De idade Que eu já estou Que é reposição hormonal Quando a pessoa Não faz reposição hormonal Ela pode ter A sua libido Completamente Às vezes Um abaixo de desejo Bem significativo Então seria Orgânico ainda Né? É Esses quatro Esses quatro Passos Porque assim Quando Você está Começando Como é que vai ser Na verdade Essa questão Do tratamento Se a pessoa Chega com uma queixa Se a pessoa Chega com uma queixa A gente vai ter que ver Observar Claro Se a queixa dela Está passando Por questões orgânicas Ou se está passando Ou se está passando Por questões emocionais Então é isso Que a gente tem Que tem Outro lado Sim Só que na verdade Eu acho que é interessante Quais são as disfunções Isso Né? Quais são? Porque senão é muito vasto o assunto Então nós vamos ter que especificar É, vamos tentar ver Então assim No homem Quais são as disfunções Então já vamos para os meninos? Ou para as meninas? No homem Quais são as disfunções? A mais assim Que digamos Que leva Pessoas a buscar o tratamento Eu diria que seria A disfunção erétil Antigamente Se chamava mais de impotência Né? A impotência Quando o homem tem uma dificuldade Em ter e manter Uma ereção suficiente Para ele conseguir ter Um ato sexual Com penetração Então isso na verdade É uma disfunção erétil E aí E dos meninos também Passa por essa parte orgânica E depois passa por questão De doença De ter alguma disfunção De outra forma Que a gente vai falar Mas a disfunção erétil Ela está Não está só ligada A idade Ela tem os fatores Quais são esses Não, tanto que hoje Se você vai ver Tem muitos Eu chamo meninos Porque são meninos Sim, meninos Novos E às vezes estão iniciando A vida sexual E eles vão até o consultório Com uma dificuldade Assim Com uma ansiedade muito grande Principalmente na questão Do desempenho deles Em ter que ter Um bom desempenho E aí eles acabam Vindo para o consultório Com medo De falhar Nesse sentido Medo de perder A ereção Durante Digamos O ato sexual E isso pode levar Também a ele A uma nova disfunção Que seria Ejacuação precoce Que daí já é Uma outra coisa Na verdade é a querida Cabecinha da gente Essa daqui Criando dois problemas Dois problemas Então assim É muito importante Quando a pessoa Tem uma dificuldade Ela realmente buscar Um profissional Que saiba tratar Que saiba orientar Que saiba dizer Como Que a pessoa Vai poder Digamos Melhorar Dessa dificuldade Porque A sexualidade Ela gera Muita angústia Muito Desconforto Nesse sentido Tanto nos homens Nas mulheres Porque De repente O amigo fala Ah mas eu saí Fiquei tanto tempo Sem contar Que o amigo Pode estar mentindo Né menino Com certeza E as meninas também Então eu tenho medo Dessa questão Da própria rejeição Então os meninos Tem várias coisas Assim Que tem que Tem que estar sempre E eles Ainda tem mais Um Um fator importante Que eu acho Que as gerações Mais As antigas Já não passaram Por isso Que hoje É essencial O uso Do preservativo Com certeza Então eles tem mais Um 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 complemento Aí que eles tem que Com certeza Fazer Tanto meninas Não podem fazer sexo Sem E os meninos Também não Jamais Maria Lúcia E a procura É de mais jovens Ou não É Eu diria que tem Todos os tipos De faixa etária Às vezes Até mesmo Tem pais Que encaminham Às vezes Os meninos Né Para que a gente Possa fazer Às vezes Uma orientação Antes até mesmo Da vida sexual Começar Né Para tirar dúvidas Sim Porque a gente Imagina que Por exemplo Com a internet Tu entra ali Você olha Mas nem tudo Que está lá Realmente É certo É correto Fora que também Tem o advento Da pílula Azul Então os meninos Comentam Que daí Eles não tem mais Receio Porque eles tomam A tal da pílula Poderosa E daí Eles vão Sem receio Só que isso Carreta Depois Outros problemas É assim Eu acho assim Tem que ter bastante Cuidado Tem que ter bastante Cautela Perigoso Tem que realmente Ver se é necessário Eu não vejo Assim Imagina o menino Vai lá Pega Vai Compra E toma Às vezes De repente Ele pode estar Até criando Um problema Nele Que não é necessário Problema psicológico Organicamente E problema De saúde Mesmo Que isso Tomado Indiscriminadamente E assim também A medicação É importante As pessoas Saberem disso Não necessariamente Você vai Tomar E ter Se você Não tiver Um desejo Por aquela pessoa Sim Porque tu imagina Você Tomar Um remédio Que ele serve Justamente Para você Poder ter Uma boa ereção Ele é para isso Ele é específico Para isso Mas você não tem Desejo Pela pessoa Que está do teu lado Você não gosta Você não gosta Do estímulo Da pessoa Então assim Tem que ser tomado Acaba sendo uma agressão E não uma relação Com certeza Tem que ser tomado Mais digamos Para um desfrute Do prazer Sim Por prazer Pelo prazer Com a pessoa Que você vai estar Dividindo aquele prazer Porque senão Isso pode se tornar Um desprazer Aham E fica agressivo Para Eu acredito Que é ir para o lado Feminino Ela não funciona Digamos que a medicação Não funcionaria Se você não tiver Um parceiro Também adequado Para aquilo Que você queira Que é o complemento Da medicação Nos homens Também uma disfunção Que é interessante Falar que é bem Que tem poucos Mas existem Tem homens também Que tem dificuldade De ter orgasmo Ah é É Anorgasmia Uma dificuldade Muito grande De poder chegar E digamos Ter o prazer Com a parceira Orgasmo Tu diz Mas orgasmo É uma coisa Ah ejaculação Isso Então eles conseguem Ter as vezes A ejaculação Mas só Mas não tem orgasmo É isso que tu diz Ou não Ou uma coisa Está relacionada É Tem homens Digamos assim Que tem dificuldade De poder ter O orgasmo No ato sexual Então as vezes Tem casais Que buscam A terapia Para aprenderem A ter o orgasmo O homem Na relação sexual Para que a parceira As vezes Consiga engravidar Porque daí Também tem Tem uma dificuldade Nesse sentido Então tem um trabalho Bem específico Para fazer com homens Também que tenham Essa dificuldade Porque eles ficam Muito tempo No ato sexual Muito, muito, muito Muito tempo Sem conseguir Ter o orgasmo E eu Automaticamente A ejaculação Que até aí Senão não tem Nem mesmo Do jeito nenhum Então os homens Que mais tem É Que assunto interessante Você pode participar Com a gente aqui 8408-0600 Faz sua pergunta Não precisa dizer nome Não tem vergonha Pode dizer Tem alguma perguntinha Para fazer Depois eu faço A tua pergunta aqui Nós vamos Para o intervalinho Com novidade Na TV do Brasil Tem novidade agora? Tem? Então tá Então nós vamos Para o intervalinho Não sai daí A gente volta já